Oi amigos, o Cyberspace está começando agora mais um Estúdio Show Livre, dessa vez nós trouxemos verdadeiros guerreiros da música, com a benção DJ, eles batalharam pela cena reggae brasileira, com vocês diretamente de São Luís do Maranhão, tribo DJ. Sampa Pampa, música nova, lançamento nacional, tribo DJ. Sampa Pampa na janela, que bela tela, Corresponde-lhe a imensidão, é noite na Pauliceia. Tocadores de instrumentos, num apartamento, Yeah! Broverada unida, fazendo um som, reggae music! Reggae music Swing na veia, na vibe, no tom Reggae music Que benção, que bom, que bom Reggae music Rolando na veia, reggae, reggae Reggae music Regando a alma fluidos do som Que bom Reggae music Que benção, que bom, que bom É possível ver através das torres, as ruas e becos Os barracos dos guetos avançando por adentro O caldeirão urbano fervilhando, borbulhando, orbitando a metrópole em seu epicentro Almas e almas em transe no trânsito ou nos cantos mais recúnditos da cidade O concreto, objeto, estrutura, objeto, investido e travestido de realidade Já está no controle de toda a sua prole De toda a sua criação Em cada suspiro da metrópole Em cada brilho de neon E na bala e na bala está a garradinha no salão Samba, pampa, pampa na janela Que bela tela Torres, pontilhão, a imensidão Tocadores de instrumentos Num apartamento Broderada unida fazendo um som Reggae music Swing na veia, na vibe, no tom Reggae music Reggae music Que benção, que bom, que bom Reggae music Correndo na veia Reggae music Regando a alma, fluidos do som Reggae Reggae music Reggae music Reggae music Reggae music Reggae music Legenda por Sônia Ruberti